Olá pessoal, então pessoal, aqui tem mais uma coleção minha Essas aqui são moedas de 5 centavos De 94 a 2015 Então pessoal, essa coleção aqui É uma coleção De algumas moedas bem difíceis Então, começando aqui pessoal, essa daqui é a Que é a 94 Ela circula ainda, mas está bem difícil A pessoa até joga fora Tem a 95 A 96 Aqui ó Esfinge Essa aqui não tem nenhuma reverse Tem a 97 Aí começa de metal, né? De 98 a 2015 Já é de metal, né? E 99 Essa aqui é rara Essa aqui eu não consegui ainda Eu troquei algumas moedas aí E Não consegui ainda essa 99 não Tem umas moedas aí que eu tenho que conferir ainda Mas ainda 99 está difícil Também a 2000 é bem difícil Só que eu consegui a 2000 2000 eu tenho ela aqui, ó Agora 99 O valor dela é um pouco alto, né? Parece que no catálogo está 35 reais no catálogo No mercado livre aí eu já cheguei a Ver aí pessoas pedindo aí até 40, 50 reais dela A tiragem dela foi bem baixa, né? A 2000 também é bem difícil Mas eu consegui A 2001 Razoável A 2002 também, né? 2003 2004 2005 2006 2007 Isso está até meia feia já Isso aqui dá uma limpada nela Agora a 2008 Essa aqui É mosca branca 99 2008 É difícil Essas duas, hein? Garimpei Umas minhas aí E não consegui a 2008 E olha que eu tenho moeda, hein? Olha que eu tenho moedas Não consegui, não Então vai faltar pra mim aqui Vou dar mais uma garimpada lá Vamos ver se eu consigo a 99 e a 2008 Completar o A coleção, né? Depois Seguidamente tem 2009, 2010, 2011 2012, 2013 2014, 2015, né? 2016 eu acho que nem lançou ainda Então essa aqui é uma coleção Uma das minhas, né? Coleções aí Quero mostrar pra vocês aí Mas Aí vocês vão falar assim Pô, mas qual que vale mais aí? Cada uma dessas 500 É o valor, né? A mais difícil É a mais valorizada Que é a 99 E a 2000 também é Ela é difícil E a 2008 Né? E essas daqui também São difíceis, né? Em sério, assim, é Faz tempo que eu tenho elas aí Guardadas aí, né? E tudo tem o seu valor, né? O meu catálogo foi Eu vou pegar o catálogo novo agora Eles atualizam de dois em dois anos, né? E eu pedi um já no Mercado Libre E vai chegar Pra me conferir os valores aí Das moedas Mas as moedas, pessoal Pra valer Ela tem que estar assim, ó Zerada É difícil, né? Que nem essas daqui, ó É só limpar elas com ketchup Você deixa o ketchup Pega o ketchup Coloca nas moedas De um dia pro outro Ela fica mais Igual a essa aqui, ó Não é igual, né? Mas bem parecida, ó Essa é outra dica Que eu dou pra vocês aí Essas daqui Eu vou até limpar ela já Deixar ela bonitona Então, pessoal É o que eu queria mostrar É essa coleção minha, né? De 5 centavos, né? Da família de 5 centavos De 94 a 2015 Algumas aqui Peças eu não tenho A 99 nem A 2008 Que eu vou conseguir ainda Né? E fica a dica aí As mais raras É a 99 A 2008 E a 2000 A 2000 eu consegui Né? Essa é uma das minhas Coleções que eu tenho E, pessoal Se inscreva no canal Ajuda o canal Ajuda o canal A crescer mais aí Eu tenho muita dica Pra dar pra vocês aí De moedas Antiguidade E muitas mesmo Dicas de valores, né? Às vezes vocês tem Moeda no cofrinho aí, ó E ela não vale só O valor que Tá escrito nela, né? Ela tem valor comercial também O Mercado Livre aí, ó Facilmente Vocês vendem A 99 Uma coleção dessa A 2008 Tem muita gente Começando agora E tem muitos colecionadores aí Que Que tá à procura de 99 2008 E 2000 E 2000 Essas são difíceis Tem mais coleção aí Que eu vou postar mais aí Devo ter mais de 40 vídeos aí Dando dicas de moedas Então, pessoal É isso que eu queria falar Pra vocês aí E se inscreva no canal Ajuda o canal a crescer, né? E obrigado pela visita, né? E Dê um likezinho aí Pra gente aí Ajuda também, né? E Tenha um ótimo dia, pessoal Até o próximo Vídeo, ok? Valeu, pessoal Obrigado Tchau